Imagina o perfume romântico que traz todo o enredo da história de Romeu e Julieta na cidade de Verona, na Itália. Sim, eu estou com Juliette, ou Láclima de Juliette, em start. Fala senhores, tudo bem com vocês? Estou com uma nova marca, Dalibó Parfumes, marca Nicho Indie Nacional. O nome do perfume é Láclima de Juliette, ou simplesmente você pode falar Juliette. Você vê a apresentação do frasco, a apresentação da perfumaria Nicho Indie Dependente. Você tem a cor do suco, bem vermelho, um perfume bem intenso, bem poderoso, como o brasileiro gosta, com bastante desempenho. Esse perfume aqui, já contei a cultura por trás. A Dalibó Parfumes quis homenagear o momento, o terceiro ato, onde a Julieta se despede do Romeu. Então, o perfumista quis passar o cheiro da catedral, o perfumista quis passar o cheiro da juventude e do romance. Através de que notas? Através do algodão doce, através da rosa, através do musk, que tem o cheiro da pele. E esses foram os ingredientes usados. Algodão doce, musk, rosa. Toda essa construção vai ficar adocicada e romântica. Verona 1594, 1593, Romeu e Julieta é uma das histórias de amor mais conhecidas de toda a cultura ocidental. Romeu e Julieta representam os maiores clássicos da literatura mundial. É uma das obras mais emblemáticas de Shakespeare. Eles se conheceram num baile de máscaras que ocorreu na cidade de Verona, na Itália, e logo se apaixonam. Até os dias atuais, o texto encenado repostui diversas paródias, filmes, músicas, poesias, pinturas, todos inspirados na obra de um dos maiores atores britânicos, William Shakespeare. A Dalibó Parfumus o transforma em um perfume, enaltecendo o quinto ato. Sinta a atmosfera da igreja, o ambiente da despedida de Romeu, a dor da sua amada Julieta. O quinto ato, composto de três cenas, é eternizado nessa fragrância. É um exemplo particularmente dramático, robusto do amor, e que os verdadeiros entusiastas do nicho devem fazer questão de procurar. A visão inicial desse perfume do Juliette, você já vê na hora que é um perfume doce, romântico e diferente de tudo que você já viu. Você tem a explosão de algodão doce com pétalas de rosas. Você tem, no fundo do perfume, ali no background, você tem o cheiro do incenso, o olíbano que dá essa coisa sacra dentro da igreja, onde Romeu e Julieta estavam ali na cidade de Verona. Então você sente o cheiro da catedral, que é o cheiro do incenso. Você sente que o romance está no ar, expressado pelas rosas, rosas frescas, rosas bem vermelhas. Você tem o algodão doce dentro desse perfume de maneira equilibrada, que você tem esse dulçor que vai te levar à poesia da época do mundo medieval. Então você tem toda essa estrutura romântica, é um perfume bastante poderoso, bastante intenso. Esse perfume serve tanto para o homem quanto para a mulher. Claro que é um pouco mais inclinado para as mulheres, mas não diria que é um perfume feminino, é um perfume compartilhável. Você tem o dulçor, você tem as rosas, você tem o musk, que está aqui também. Um perfume que fixa 12 a 16 horas e projeta 2 horas e meia, 3 horas na sua pele. Tem um rastro maravilhoso, um perfume bem intenso. Você vê a cor do suco. Você vê a cor do suco. E é isso que eu tenho que falar, um perfume para um evento, um perfume para o dia a dia do trabalho, um perfume para uma festa, um evento memorável. Você pode usar Lágrimas de Juliette. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você adquirir as vaganças da Daribó. Esse frasco aqui é a nova apresentação para 2024. A nova apresentação para 2024. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau.